Que horas, Prata? Seis horas e quarenta minutos. Vamos falar com a ministra da Pesca e Aquicultura, Ideli Salvat, que faz sua primeira... Bom dia, ministra. Muito bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Os telespectadores também. Uma honra receber a senhora aqui para falar de um setor tão importante, né? E que só depois da criação desse ministério, teve a atenção devida. Enfim, a ministra Ideli Salvat faz sua primeira visita oficial à Bahia. Deve se reunir, não é? Com o governador Jacques Wagner, para ver como melhorar esse setor. Alguns dados. A produção de pescado cresceu 57% aqui de 2006 a 2009. Atingimos 120 mil toneladas de produção, mais de 53 mil famílias beneficiadas. Como é que a senhora pretende desentravar essa burocracia que ainda impede acesso ao crédito, fomentar pesquisa e desenvolver o setor aqui no nosso estado? Bom, Daniela, em primeiro lugar, a Bahia é o estado que eu diria que tem um dos maiores potenciais. É o estado com o maior litoral. E, normalmente, quando as pessoas pensam em pesca e pensam em piscicultura, elas esquecem do potencial que nós temos nas chamadas águas interiores. Por exemplo, a Calha do São Francisco é uma área de água que tem um potencial de criação, além da própria pesca, né? Fantástico. Nós temos outras reservas, reservatórios, também imensos aqui na Bahia. Então, o potencial... A Bahia já alcançou 10% da produção nacional. O Brasil, entre pesca e criação, já superou a marca de 1 milhão e 200 mil toneladas. A Bahia, com 120 mil, está... 10% é o terceiro estado, né? Produtor. Mas o potencial que nós temos aqui de desenvolvimento, de produção, e no caso da Bahia, de industrialização. Porque aqui a industrialização está... É zero, praticamente. É verdade. Nós não temos. Então, é a forma, inclusive, de você agregar valor, criar outros postos de trabalho, além da pesca, da criação, você também ter a indústria vinculada, né? Para você poder não só baratear o preço, né? Melhorar as condições de manuseio, distribuição, comercialização, e também criar novas oportunidades de trabalho. Então, a conversa com o governador Jacques Wagner vai ser, em primeiro lugar, ampliar as parcerias. Nós já temos com a Bahia Pesca, aliás, eu tenho que dar os parabéns, né? Porque a Bahia é um dos poucos estados que tem aquilo que o governo, né? Do presidente Lula e agora a presidente Dilma, né? Enxergaram. Ou seja, este potencial da pesca e da agricultura, criando, no caso, né? Do governo federal e o ministério. Aqui na Bahia tem a Bahia Pesca. Outros estados não têm. Não tem nada. A pesca fica lá, esquecida, numa salinha lá da secretaria. É incrível isso, né, ministra? Esquecida, né? Então, nós vamos ampliar as parcerias. Nós já temos 16 convênios, né? Tanto na questão de pesquisa, como estrutura, terminais pesqueiros, né? Centros de integração de pesca artesanal. Então, nós vamos aprofundar as parcerias. E o meu pedido ao governador Jacques Wagner é de acelerar o processo de concessão de licenças. Porque sem a licença, Daniela, o nosso pescador, o nosso piscicultor, ele não consegue acessar o crédito. Então, precisa ter a licença ambiental, né? Se ele vai produzir. Então, nós queremos... Porque o IBAMA delegou aos governos estaduais o licenciamento. Então, para você colocar, por exemplo, tanque rede nos nossos reservatórios, nós temos quatro parques aquícolas aqui em andamentos, estudos e tal. Então, a hora que tiver já concluídos os estudos, vamos colocar a estrutura lá, os tanques rede para criar os bichinhos lá, entende? Precisa do licenciamento. Então, é isso que nós vamos precisar ter, né? Do governo do estado, da estrutura aqui do governador Jacques Wagner, essa parceria para agilizar. A desburocratização. E a senhora sabe, ministra, imagino que isso deve ajudar até as pessoas a se fixarem em suas regiões. Com certeza. Não é? Não só a alimentação, mas o ganho mesmo dessas famílias. Quantas pessoas podem ser beneficiadas? Olha, nós estamos, assim, com pescadores, e é importante dizer pescadoras, registradas, com a carteirinha de pescador, já ultrapassa a casa dos 120 mil aqui na Bahia. Portanto, é um dos estados que nós temos um grande número de pessoas que vivem desta atividade. Agora, por exemplo, só em quatro parques aquícolas que nós estamos em estudo, nós já temos condição de ceder o título, né? De exploração da área da água para mais de duas mil pessoas, né? Duas mil famílias, no caso, nunca é a pessoa, né? A família é que trabalha. Então, o potencial é muito grande. Agora, nós vamos precisar, e é esta conversa com o governador, nós vamos precisar sair, quer dizer, todo o reforço, toda a estrutura, todo o apoio ao nosso artesanal, né? O nosso pescador artesanal, mas nós vamos precisar criar cadeia, cadeia produtiva, vai ter que industrializar. Profissionalizar. Profissionalizar. Inclusive, esta é uma das coisas que nós estamos com o trabalho de alfabetização, né? O Pescando Letras, que é muito importante. Nós temos a instalação dos telecentros nas comunidades, que a inclusão digital, hoje, quem não está plugado, né? Quem não está ligado, normalmente tem mais dificuldade, né? De acessar uma série de informações. Mas, aqui na Bahia, por exemplo, nós não conseguimos ainda parceria para a capacitação. Então, nós já temos vários estados onde foram criados, e estão em andamento, a instalação de cursos, né? Profissionalizantes, ensino médio, universidades, voltado exclusivamente para preparar, profissionalizar o nosso pessoal aí da pesca e da agricultura. O que é maravilhoso, porque também ajuda a fazer a manutenção do meio ambiente. O meio ambiente que gera todos esses recursos. Aliás, tem uma coisa que eu adoro lá, tem, inclusive, está lá no meu gabinete, tem a plaquinha lá. Peixe é um atestado ambiental. Que interessante, é verdade, porque o peixe só se cria em lugar que está bom. Em lugar que está bom, né? Limpo, né? Tem razão, amiga. Então, o peixe é um atestado ambiental. Então, você ter as condições para que você possa pescar ou criar, pressupõe você deixar limpinho, né? E tem outra coisa ainda aqui no nosso país, a senhora deve saber disso. Nós somos um país de proporções continentais e temos características climáticas que favorecem também, não é, ministra? Exatamente. Nós temos desde espécimes de frio, por exemplo, lá no meu estado, nós temos lá truticultura, a trutinha, que é peixe de água gelada, como nós temos espécimes da Amazônia, que são únicas, que são grife, inclusive, que nós não exploramos, nós não industrializamos. Por exemplo, o nosso famoso pirarucu, que se transforma num delicioso bacalhau. Hum, mas ainda estamos lá, engatinhando, né? Mas vamos chegar lá. Olha, ministra, nós baianos, deixa eu apertar a mão da senhora, parabéns, bom trabalho, mais uma mulher, não é, aqui exercendo as suas funções. Chegou a nossa vez, né, Daniela? Chegou, com certeza. Que a senhora consiga desenvolver e implementar melhorias, esse ministério é importantíssimo, porque o nosso potencial foi o ministério criado no governo Lula, né? No governo Lula, exatamente. Num país que a gente tem uma das maiores costas do mundo, marítimas. Mais 8 mil quilômetros de costas, e uma das coisas que as pessoas não sabem, né? Não tem este dado. Nós temos 12% da água doce do planeta. Nossa, muito. Na forma de rios, reservatórios, lagos e tal. Então, o que, assim, o Vietnã, que comparado com o Brasil, é um nada, é um nada. E a ilha de Itaparica, né? É um nada, né? Ele produz algumas dezenas de vezes mais do que o Brasil, criando, né? Criando, né? Então, olha o potencial que nós temos. Pois é, então que a senhora, nesse ministério, consiga desenvolver cada vez mais implementações e ajudar essa gente sofrida. Muito sofrida, por sinal. Essa atenção. Então, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho. Tenho certeza que vai render muito bem a sua conversa. Muitos peixes. Com o nosso governador, muitos peixes e muitas melhorias para os nossos pescadores e para o nosso pescado se desenvolver melhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Daniela. Bom trabalho para a senhora. Obrigada. Ministra Ideli Salvat, responsável pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, ainda bem, não é? Que agora se enxerga todo esse potencial, ainda bem que pelo menos estão vislumbrando. Então, vamos esperar o desenrolar aí desse ano para saber dos resultados. Se quiser assistir novamente essa entrevista, itapoanonline.com, viu? No próximo bloco, tem os servidores dos postos de saúde da família que, ufa, ou, graças a Deus, voltaram ao trabalho. Depois de alguns dias de greve, tem também as tendências da moda para as unhas. Afinal de contas, no verão, as mãos também fazem sucesso. Daqui a pouco, mais detalhes sobre as tendências. Agora eu quero as imagens ao vivo da Ponta de Humaitá. São seis horas, quarenta e nove minutos. O tempo segue nublaro. Daqui a pouco, a gente traz mais informações sobre os motivos de tanto calor e de tanta chuva forte. Agora as imagens também, direto da Avenida Garibaldi. O trânsito começa a fluir com mais intensidade e, nesse momento, não registra nenhuma retenção. Nós voltamos em instantes. O trânsito começa a fluir com mais intensidade e, nesse momento, não registra nenhuma retenção.